Salve, salve rapaziada! Tudo tranquilo mano? Começou no rolezão noturno mano Eu e o Mairo aqui da 150 Vamos dar um rolê mano Lezão a noite mano, ver como que tá a qualidade mano, se tá ficando boa Cê tá maluco mano Cê tá doido mano, focando velho Ué, esse escape que estrala só né? Ou você desliga a chave? Caralho mano, causa demais mano A minha nem ronca mano, do lado da dele velho Hoje, plena segunda-feira Segunda-feira mano, desanima Tudo parado Tudo fechado também né mano Esse coronavírus tá foda velho Galera, comenta aí mano O que que cês tão achando da qualidade a noite mano Se tá boa, se tá mais ou menos Se tá ruim, deixa aí mano Que eu quero saber, demorou? Olha essas ruas azul mano Cê tá doido mano Lançar aquele grau Aí tu... O ponto, ela vai estimar, voltou pêla de... Aham Vai estimar, rapô E aí Tá frio, mano Vamos de boa agora, mano Aqui na Marginal Aí eu vou tirar um pegueiro ABR, né, mano A moto dele não tá marcando, velho Aí eu vou do lado pra ver quantos KM que vai dar, mano Ficocando o bagulho Cê tá doido, causa demais, mano Chega a sair Vai a isca, mano Do escape Peguinha, mano Vamos acompanhar, mano Vamos ver quanto que vai dar Cento e três Cento e onze Cento e doze Deitou, mano Cento e vinte e cinco Meu Deus, que fumaça preta, mano Caralho Caralho, mano Cento e trinta e dois Cento e vinte e sete Cento e vinte e três Cento e vinte e quatro Tá tanto, mano Tá danando, mano Vamos ver a descidinha aqui, mano Cento e trinta, mano Lacrado Cê tá maluco, velho Ô, não vai cair? É Ô, 130 Cê tá doido, mano De buraco, velho É ruim passar aqui, velho Mererê Vamos dar uma volta no lago Passar no lago, mano Dar um rolê pra ver Cê tá doido, mano Lançou aquele grau Mano, o lago da cidade aqui, mano A noite é muito bonito, velho Que foda que tá fechado ali, cara Sempre fica fechado ali pra ir pro meio Orra, cara Essas tartaruguinhas aí, mano Mano, então Fala aí pra mim, mano Que que cês tão achando Motovlog Noturno Cês querem Que eu traga mais, mano Aí Vou juntar uma galerinha, mano Sair dão uns pião à noite, mano Vocês tem que deixar seu like, hein, mano Pra fortalecer Cara Olhei assim, mano Curto pra caramba, velho Cês não têm noção Ó as tartaruguinhas agora, cara Mererê É, o certo é começar a ir por ali, mano Tinha que ficar pelo menos uma tartaruguinha, mano Pra passar as motos, mano Mas não tem Isso que é foda Ó, mano Essas luzes agora, mano Ficou show de bola pra gravar, mano Faria bene, velho Lavando a nave, mano Aí sim, hein Caralho, mano Get out Eita Newton aí não vai, né, mano Tá boa, mano A esticadinha é boa, velho Tá doido Eita Minha moto tá morrendo, mano Que que é isso, velho Orra, apresenta Sair não, né Puxar um grau aqui na mão, mano Tá Tá, porra, mano Pega 100 brincando, velho 150 também, mano Cê tá maluco, mano Tá, porra, porra, mano Galera Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano Quem gostou Pegue a pé Deixa logo seu like Se inscreve no meu canal Tá, porra, velho E ativa o sininho Das notificações Pra todo vídeo que eu postar Vocês já vão saber, demorou Então é isso Valeu Um abraço a todos vocês E Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau